E aí pessoal, Rafael falando e Lopers gravando para mais um vídeo de Ilha vs Ilha aqui no canal E hoje Lopers estamos aqui com dois personagens O Siren Head contra Among Us E quem será que vai ganhar? Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Ai ai, a minha ilha é do Siren Head e a sua lá do outro lado é do Among Us E o nosso objetivo, Rafael, é destruir, né, derrotar o monstro aqui Cada um tem que derrotar o monstro da ilha do outro Oh não, eu estou escutando uma sirene muito alta É o Siren Head distraindo você Ah, duvido Bom, eu vou fazer o seguinte, estou abrindo bastante Lucky Block Nossa, eu já ganhei um montão de diamante, Lopers Já ganhou diamante? Um montão, um montão Isso é injusto Por quê? Por que você não pode ter diamante Só porque você quer, né? Eu quero ter diamante Oi? O quê? Você está me vendo? Oi, peguei as Lucky Blocks Como você fez tão rápido? Você pegou o Enderpeel? Não, meus primeiros blocos, veio aquele Lucky Block que vem vários itens de quartzo, sabe? Ah, você pegou o bloco muito infinito Olha você aqui, ó Não, não chegou Você vai se ver comigo, me aguarde Ah, lembrando que, Rafael, acabamos de atingir recentemente a super incrível marca de 2 milhões de inscritos 2 milhões de inscritos Então, pessoal, se inscreve no canal pra gente chegar em 3 milhões e depois 4 milhões e depois 60 bilhões de inscritos Muitos, 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 muitos inscritos Se inscreve aí, pessoal E eu quero saber, Rafael, tem um desafio, hein? Qual desafio? O desafio é escutar uma vez por dia alguma música do Lapras e Rafael Você já escutou alguma música hoje? Nossa, a gente tem tanta música, mas sim, eu já escutei uma hoje Eu escutei hoje a do Zumbi e a do Herobrine Nossa, sério? São muito legais É isso Temos muitas músicas, né? É, eu só não sei direito, às vezes, como pesquisa Como que eu faço pra encontrar as músicas? Ah, dá pra você procurar no YouTube e no Spotify, né? Ah, no Spotify também, é só pesquisar Lapras e Rafael Músicas, né? Isso mesmo, nós estamos em todas as plataformas digitais Nossa, que legal, que legal, que legal Opa O quê? Opa O que aconteceu? Vem, 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 vem pra você aí Não, 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 não Corre Parece que alguém não está nada preparado Você sai daqui, Lapras Eu não tenho nada Eu não vou te atacar, fique tranquilo Aham, sei Não, 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 não Não, eu caí, Lapras Você caiu? Mas já está valendo assim? É, não está Ai Não, não, eu estou fraco E esse machado, o que ele tem? Não vou dizer Não, mas eu me equivoquei Eu não passei ainda Porque nem abrimos os Lucky Blocks Ufa, que susto que você me deu, Lapras, viu? Olha, eu estou na paz, tá? Eu não quero guerra com ninguém agora Ah, tá Eu também não quero, não Estou falando sério Diamante Não, TNT O meio já era Sai, sai Sai O que é isso? Ah, esse machado seu é fraco A sua armadura é forte Ah, eu estou com armadura, é verdade Eu te ataco e eu tomo muito dano Não, mas é porque você é fraquinho, né, Lapras? Ah, você para Eu não sou fraquinho de coisa nenhuma, não Você é o mais fraco de todos Ah, eu morri, Lapras Aí, ó, vai Vai Vai, bobinho Ô Você não sabe o que aconteceu Eu sei O que? Não sei, não Ah O que? Achei que era Nada, não Essa vitória vai ser uma das mais fáceis, eu acho, até hoje Olha quem que tá aqui Quem? O Hellos e Sissi Mouchard O Hellos e Sissi Mouchard É o porquinho mais, mais legal do Brasil Nossa, ele é o melhor Não, o meio tava explodido Os diamantes caíram tudo lá no void Você não tem diamantes, então? Eu tenho Não foi isso que eu disse Eu disse que alguns caíram Mas você é muito fraquinho, Lapras Por que você é tão fraco assim? Claro, eu não sou fraco coisa nenhuma, não Eu não me conformo, Lapras Em você ser dessa maneira toda que você é, sabia? Eu vou te derrotar Tão fácil Mas tão fácil Hum Essa espada é melhor Vou usar ela Vai usar qual? Uma espada aqui Oh Sai Oh, você tá usando a espada proibida Pode parar Não Não vai usar essa espada É proibida, é sério Não, não tem nada proibido, não Não pode Caralho, eu fui derrotado Não acredito Não, não, não Pode tirar ela Essa espada se faz com um graveto Não vale Um graveto? É, seu espertinho Eu ia fazer ela aqui agora Mas eu não fiz Não vale, hein Vale sim Pode parar Aqui vale tudo Não Não vale nada, não Ah Cai no void Eu tô muito fraco É o seu Cai no void Mas caí em cheio Cadê você, hein Esse silêncio todo aí, hein Que mistério é esse que você tá fazendo Não tem mistério nenhum Não, né Não Você tá escondendo alguma coisa Eu nem abri meus nockblocks Eu tenho muita Por que você não abre? Ah, não Você tem muita obsidia Ah, onde você está Espertinho Não sei Posso saber? Cadê você? Você tá embaixo do meu totem Certeza Não Cadê? Você tá invisível, né Não Não Nossa Ah, não Pode parar Usar essa espada É sério Não Não Vai usar essa espada Não Você fez tudo de obsidão Acho que Você tá sendo Espertinho demais, hein Foi derrotado? Não Você tá roubando O que? Você tá usando a espada errada Olha o que aconteceu aqui O que? Sari Red A gente tá me atacando Ah, não Como assim? Você tirou ele dali Será? Eu nem abri meus nockblocks Você já veio aqui me atrapalhar Lopers Eu não tô entendendo o que você tá fazendo, viu É, cadê você, hein Posso saber? Onde você tá? Não adianta fazer isso Ele não tá mais aí Eu vou achar ele Como que você tirou ele daqui? Não tem fogo Será que não tem? Achei Eu acho que tem alguém pegando fogo, hein E não sou eu Achei ele Ele tá aqui Ele foi derrotado, Lopes Não foi não Ele foi derrotado Vem cá, Vê Vem cá, Vê O que é isso? Explodiu tudo Você roubou Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Você sempre fica usando artimanhas aí Usou espada que não pode Eu ganhei 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 E vou ganhar de novo E vou ganhar mais uma vez Não, 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 não Ai, ai, ai Sai pra lá Sai pra lá Não, 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 não Isso mesmo Foge, foge Vem aqui, vem aqui No duelo você não queria ganhar Cadê você? Ai Sai, sai, sai Sai, sai Olha, você tá com a espada mais impossível Foi combado Foi combado Foi combado Cadê você? Não deu tempo, né? Não, 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 não Ah, eu não consigo voltar Não deu tempo Mas, pessoal Essa foi a nossa aventura de hoje O Rafael Ele usou artimanhas, né Ele usou a espada proibida Só por isso ele ganhou Mas, eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo vídeo E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho